Eu vou começar no século XIV usando o filósofo alemão, eu vou falar ele em português, chamado Guilherme de Oca, e para vocês situarem em imagem desse filósofo, vocês podem se lembrar daquele filme do Guilherme de Oca, e a personagem que o champanhe faz é exatamente o Guilherme de Oca. Só que vocês têm uma imagem do Guilherme de Oca, e o Guilherme de Oca é um lógico, e o lógico tem uma postura dentro do saber tão relevante quanto o físico ou o matemático, quanto as ciências. E a grande questão do Guilherme de Oca, e essa questão que ele desenvolveu passando para vocês, porque ela é que vai desencadear essa aula lá na frente, como eu vou dizer, e não desencadeia a aula, fundando a aula. O que o Oca vai fazer é uma questão que é fundamento do século XIV. Chama-se a querela dos universais. O Oca vai entrar nessa disputa dos universais, e ele vai fazer uma afirmação. A afirmação que ele faz é contra toda uma tradição, uma tradição medieval que perdurou até o século XIV, que é a afirmação de que existem dois tipos de seres. Essa expressão, a expressão para quem não estuda filosofia, mesmo para quem não estuda filosofia, é uma tradição difícil. O Oca está dizendo que o Oca vai romper com uma tradição que afirma que existem dois tipos de seres. E essa tradição que afirma que existem dois tipos de seres, esses dois seres são um indivíduo e o outro universal. Então, há uma tradição da filosofia, uma tradição que atravessa até o século XIV, o santo sobretudo modelado do santo Polar de Aquino, afirmando a existência de dois tipos de seres, o universal e o individual. Para vocês entenderem o que é o individual, e aqui eu já estou explicando a filosofia do século XX, é um dos exemplos do individual, é tudo aquilo que pode ser, é um pouco falha, mas resolve um pouquinho. O individual é tudo aquilo que pode ser apontado com o dedo. Tudo aquilo que você pode apontar com o dedo, uma hora do dedo, uma hora da coisa, chama-se individual. Claro que aí ele utiliza as questões acústicas, as questões doutoríferas, também são individuais, mas a gente não pode apontar com ele. Então, o individual, melhor dizendo, é aquilo que você pode nomear, nomear basicamente duas maneiras, um adjetivo demonstrativo mais um substantivo comum. Este homem, esta cadeira, aquele corpo, aquela mulher. Tudo que você nomear dessa maneira, chama-se individual. Por exemplo, o alargão é um, este homem, este relógio, esta mesa, tudo isso é um indivíduo. E tudo aquilo que você nomeia, um substantivo comum, mais um artigo definido, chama-se universal. Planar-lhe a cadeira, a mesa, etc. Então, vamos repetir que isto aqui é fundamento para que vem na aula. Isto aqui é tudo fundamento para a aula. Então, o universal, no campo da linguística, no campo da linguagem, é dito pelo artigo definido e pelo substantivo comum. No campo da linguagem. O universal é dito dessa maneira. E o individual é dito pelo adjetivo demonstrativo mais o substantivo comum ou o nome próprio. Vocês vejam que aqui nesta sala tem diversos indivíduos que tem nome próprio. E tem diversos indivíduos que não tem nome próprio. O seu relógio tem nome? Não, provavelmente não. Chama-se este relógio. O que vocês entenderam ainda. Agora, o que vai ocorrer? O que Guilherme de Oca vai dizer? Vai aparecer um programa linguístico, um programa de linguagem, filosofia de linguagem. Ele vai fazer uma afirmação, uma afirmação absolutamente coerente. Ele vai dizer que, quando você produz o adjetivo demonstrativo mais o substantivo comum ou o nome próprio, que são os nomes do indivíduo, que são os nomes do indivíduo, você encontra na frente desse adjetivo demonstrativo desse adjetivo comum ou deste nome próprio, você encontra um referente, você encontra alguma coisa. Por exemplo, esta cadeira tem uma cadeira. Este óculos tem um óculos. Então, os nomes que se referem aos indivíduos, eles possuem um referente. E os nomes que se referem ao universal, eles não têm referentes. Os universais não aparecem. O que implica em dizer que os universais são meros nomes. Vocês entendem? Ou fica difícil? Eu sei que é uma parte difícil daqueles estudos de filosofia. Aqui é uma distância que é um dos pontos, né? Você diz assim, esta cadeira, existe alguma coisa nessa sala que eu possa apontar como sendo esta cadeira? Existe alguma coisa? Existe alguma coisa? Existe alguma coisa? Existe alguma coisa nessa sala que eu possa apontar como sendo a cadeira? A cadeira. A cadeira, o que quer dizer a cadeira? A cadeira quer dizer todas as cadeiras que já existiram, existem ou existirão. Então, é um nome abstrato. Ela não tem um correspondente real. Não tem um outro correspondente real, não tem um referente. Então, o que o Guilherme de Orga vai dizer, é uma conclusão lógica, fácil de se entender, e aqui é o que eu tenho que terminar esse trecho. O que ele vai dizer é que os universais são apenas nomes. Por que apenas nomes? Porque a cadeira é um nome, mas não tem um correspondente real, não tem um referente. Enquanto que o nome próprio, diretivo demonstrativo, mais diretivo comum, é um indicativo de alguma coisa. Por isso, há uma diferença entre um e o outro. É que um nome, um nome, um tipo indivíduo, ele tem um correspondente real, ele tem um referente. E um nome, um nome universal, ele não tem um referente. Nesse momento, vão nascer duas ciências. Vão nascer duas ciências, uma menos conhecida do público, e a outra, que já, inclusive, faz parte de cursos universitários. Nasce uma ciência chamada ontologia. Ontologia é a ciência de quê? É a ciência de tudo aquilo que existe. E tudo aquilo que existe passa a ser sinal de? De quê? Individual. Tudo aquilo que existe passa a ser sinal de um individual. Deus existe. Se ele existir, ele é um indivíduo. Está entendendo? Tudo o que existe é um indivíduo. Nasce uma ciência chamada ontologia. Mas vai nascer uma ciência mais importante na mesma época. Uma ciência chamada seriótica. Que é a ciência dos sírios. Ou seja, as coisas que só tem nome, mas não tem realidade em si. Tá? Não tem referência. Então, o Locke é o fundador de uma ciência, que a ontologia já existia. Ele é o fundador da seriótica. Ele faz nascer a seriótica. E ao fazer nascer a seriótica, o que que o Locke acabou de provar? Que o universal não existe. Ele é apenas um nome ou signo. E o que existe são indivíduos, que são reais e são referentes. Eu estou lendo bem rápido para vocês entenderem. Em seguida, o Locke vai dizer que indivíduo é simônimo de singularidade. Então, no século XIV, quando você quer se referir a um indivíduo, você diz a palavra indivíduo, diz a palavra singular, você está dizendo a mesma coisa. Porque indivíduo é simônimo de singular. Entendeu? Então, quando eu digo assim, Leonardo da Vinci é um indivíduo, Locke é uma singularidade. Certo? Ou digo assim, esta cadeira é um indivíduo, Locke é uma singularidade. E do outro lado você tem as milionçais. E essa simonimia, indivíduo e singularidade, ela vai perdurar até o século XX. Ela perdura até o século XX. Quando chega no século XX, mais ou menos na década de 40, vai aparecer um pensador de tendência científica, chamado um homem de pouca importância, resistente, que é pouco conhecido no grande público, que chama Silbert Simão, ele vai fazer, aparentemente, uma distinção da menor importância. Ele vai dizer que singular e indivíduo não são simônimos. Ele vai dizer que singular e indivíduo não são simônimos. E quando você hoje diz, parece que não tem a menor importância, singular e indivíduo não são simônimos. Mas não. O que ele está dizendo que singular e indivíduo não são simônimos, ele está dizendo que o que se dizia antes do BN de Locke é que a realidade era constituída de dois elementos, o universal e o individual. Ele vai, o Locke diz que não, só existe o individual, não é? Agora, esse simônimo vai dizer que o que existe são duas coisas, o individual e o singular. Então, o que o que o Chibé se mandou traz para o campo do pensamento é o nascimento de um novo tipo de realidade. Essa realidade chama-se singularidade. É a nova realidade que ele traz para mim, singularidade. É uma coisa difícil nesse momento que vocês estão ali. Eu preciso sempre que vocês caracterizem para mim a recepção que vocês estão tendo. E aí, o que é o nome da Rosa? O nome da Rosa é o amigo do Humberto É, para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Agora, por que o nome da Rosa? Está certo. Não. A Rosa é o indivíduo. Quem era a Rosa? Qual era o nome da Rosa? O nome da Rosa é Rosa. Não era moça? Não, o nome da Rosa é Rosa. O problema é esse. É que ele não viu o mesmo? Não, não viu nem o mesmo, mas o mesmo. A inteligência do são. Não, mas a questão do Humberto é não. A questão do Humberto é não. A questão do Humberto é... O Sean Connery? Não, eu falei só que vocês terem uma referência visual. Ah, bom. Eu não sabia que o Guilherme de Humberto era representado pelo Sean Connery. Certo? Agora, o nome da Rosa é o índio que o Humberto É que fez ali, porque o Humberto É que estava trabalhando com indivíduos. Ele nunca diria a Rosa, ele diria o nome da Rosa. Ele nunca diria a Rosa, certo? Por exemplo, há um pensador do certo produto chamado Jorge Luiz Borges, que quando na véspera dele morrer, ele telefonou com um amigo que ele tinha chamado, o autor da Máquina Fantástica, o Melo Casares, que disse a manhã, eu dentro da eternidade e provavelmente eu vou encontrar com a Rosa. Não com esta voz, mas com a Rosa. Entendeu? Tá? Bom. Então, o que que Judé a simulidade vai fazer? Ele vai quebrar a sinulinha de individual e singular. No momento em que ele quebra a sinulinha de individual e singular, ele está afirmando que a realidade é composta de dois elementos, o individual e o singular. E aquilo começa lá. Entendeu? Com essa afirmação que ele fez, que a realidade é composta de dois elementos, individual e singular. Eu não vou entrar direto na filosofia, para não quebrar muito vocês, mas vou citar, por exemplo, um pintor famoso da nossa época. Um pintor recentemente morto, chamado Francis Bacon. E esse pintor, chamado Francis Bacon, ele tem uma originalidade na obra. Não sei se vocês conhecem o Francis Bacon. De todos conhecem o Francis Bacon. O Francis Bacon tem uma originalidade. Ele não é um pintor, falando que o pintor clássico, que o objetivo do pintor clássico é representar a forma dos indivíduos existentes na tela. Então, o pintor clássico pode ser pinto o quê? É o pintor que pinta... Inversais? Pinta o quê? Indivíduos. Representa indivíduos na tela. Então, a pintura clássica, a pintura renascentista, e mesmo a pintura barroca pode ser colocada assim, nessa classificação que eu estou fazendo, mas quando vocês encontram o Francis Bacon, a grande surpresa do Francis Bacon é que ele quer ser um pintor das singularidades. O que quer ser pintor das singularidades? Como os pintores das singularidades? Porque o que ele pretende pintar não é a forma dos indivíduos, mas são as forças. Aquilo que está por trás das formas. É difícil o que eu disse, é difícil o que eu disse, mas já começa a ser ativo para vocês, para uma aula da vermelha da manhã, que eu vou fazer projeções para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Mas então, a singularidade, a singularidade, no caso do Francis Bacon, chama-se forças. São as forças que produzem aos indivíduos as coisas existentes. E ele quis encontrar essas forças na obra dele. E isso que o Francis Bacon está fazendo, ele já reproduziu em dois pintores do princípio do século, um francês chamado Cézanne, e um suíço chamado Pocle, que tinham os dois em uma mesma afirmação. Então, os dois faziam a mesma afirmação. O estesinho Pocle e o Cézanne, sem que nunca tenha havido outro estesinho, que o objetivo deles não era representar na tela o visível, mas era colocar na tela o invisível. Ou seja, aquilo que não pode ser percebido pelo olhar comum, seria uma singularidade e seria o objetivo da arte moderna. A arte moderna é uma arte voltada pelo que eu estou chamando de singularidade. Bom, eu acho que ficou bem. Nesse instante, a singularidade apareceu como alguma coisa que eu estou identificando por vocês. Ou seja, alguma coisa que não é apreensiva. Atenção, vou dizer que o negócio vocês podem perguntar, é algo que não é apreensivo pela sensibilidade. Vocês sabem o que é sensibilidade? A sensibilidade é tudo aquilo que nós aprendemos para os distintos sentidos. Então, essas forças ou a singularidade não podem ser apreendidas pelos cinco sentidos. Elas não podem ser apreendidas pela sensibilidade. A sensibilidade não apreende o fim. A sensibilidade não tem o poder de apreender essa sensibilidade. A sensibilidade só apreende a individualidade. Certo? Ela só apreende isso. E, de outro lado, nós temos outro processo de conhecimento. Outro processo de conhecimento chama-se intelecto. E o intelecto só apreende, agora vem a surpresa, o universal. O intelecto só apreende o universal e a sensibilidade só apreende o individual. Então, nós ficaríamos presos à sensibilidade e ao intelecto, ficaríamos presos ao individual e ao universal. Tá? Então, com o surgimento da singularidade, que é a parede descoberta desse autor chamado Gilberto II, vai aparecer um nome para a singularidade que é possível que seja um nome que você já tenha vivido em algum lugar. Esse nome chama-se transcendental. Então, transcendental é exatamente o campo das singularidades. Então, assim que nós vivemos, nós temos basicamente duas realidades. As realidades psíquicas, que são coisas que só aparecem dentro do nosso psiquismo, e as realidades psíquicas, são coisas que aparecem dentro da realidade. São essas duas coisas que nós vivemos durante a nossa vida inteira. Nós passamos a vida inteira vivendo coisas que nós observamos em nenhum, e de coisas que são originárias do nosso próprio psiquismo. O que esses filósofos estão trazendo de novo, é essa ideia transcendental. Isso é quem seria? Um terceiro componente. Um terceiro componente. Foi bem aqui, para todo mundo, porque foi difícil demais. Como é que foi? Não sei, nunca ninguém vai falar. Todo mundo sabe tudo. Até o que eu resolvesse daqui, então pode passar isso mesmo. O que você resolveu? Como é que vocês estão achando essa exposição? Essa exposição fica uma exposição muito difícil. Então, eu estou liberando para vocês um terceiro elemento. Esse terceiro elemento chama-se influencia mental. E esse terceiro elemento vai aparecer em todos os campos. Vai aparecer na música. Ele vai aparecer na pintura. Ele vai aparecer no cinema. Ele vai aparecer na filosofia. Ele vai aparecer na ciência. Ele vai aparecer na poesia. Ele vai aparecer, tem um doércio, que está trabalhando aí. Ele vai aparecer na pessoa. Então, são coisas que nós temos que começar a mergulhar em um mundo novo. E, ao mergulhar nesse mundo novo, nós temos que fazer o que nós fizemos antes, ontem. Então nós queremos quebrar um modelo clássico do nosso cotidiano. Porque o nosso cotidiano só lida em duas coisas, o mundo físico e o mundo psicológico. Nós vivemos a nossa vida inteira em torno dos dois anos, físico e psicológico. Por isso que as pessoas são muito egoicas, muito presas à sua psicologia, elas fazem do seu ego 100 pessoas vivas. E esse ego se realiza no meio em que ele se efetua. Por exemplo, ele efetua no Rio de Janeiro e o ego se efetua no Rio de Janeiro. Vocês têm um escultor do século XX, chamado Brancuzzi, não sei se esquece o Brancuzzi. O Brancuzzi tem uma afirmação que é um... ele não chegou a isso que eu estou dizendo, mas a afirmação que ele faz mostra o quanto isso seria importante para ele. Ele sempre diz que se você quiser ser artista, você só pode ser artista se você quebrar o seu ego, se você quebrar o seu ego pessoal. O seu ego pessoal é um obstáculo para arte. Olha, se o ego pessoal é um obstáculo para arte, mas é o ego pessoal aquilo em que nós fazemos o nosso campo de utilidade, o nosso campo utilitário, o que significa que existe, e a gente paga o Brancuzzi e quem não sabe dizer isso imitamente, o terceiro elemento é esse transcendental. Então esse transcendental é a matéria-prima dessa aula. Nós temos um mundo que nós vivemos, esse mundo moderno, esse mundo final de século XX, nós temos um terceiro tema, que chama-se o transcendental, que na aula passada, na aula diante, eu chamei de espírito. Foi o nome do Espírito. É o transcendental. Então isso é a singularidade. A singularidade. Então a aula começa aqui. Então, como ela disse, como eu estou dizendo para vocês, não é nada impede que vocês perguntem, nada impede. Não é com muitas minhas aulas eu fazer isso. É distribuir, abrir para perguntas. Mas como eu sei, como eu sei, que há um tema de maior dificuldade, e depois eu penetro em mim e vou lá para frente, aquilo me tem mais retorno. Fica difícil a retribuir outra vez. Nós entramos no transcendental. Nós entramos em alguma coisa que não pertence ao mundo físico nem ao mundo psicológico. Eu vou agora tentar explicar de outra maneira. Tentar mostrar para vocês isso de outra maneira. E dessa outra maneira ainda vai ser uma maneira vegetal. Eu vejo que seja a melhor maneira de se compreender o que eu estou dizendo. E a partir do momento que vocês terem uma iluminação melhor sobre esse tema, eu vou tentar penetrar nisso. Vou tentar penetrar nisso. E, ao penetrar nisso, eu entro na obra de Deleuze. Isso é a obra de Deleuze. Exatamente a obra de Deleuze. A grande dificuldade de se entender a obra de Deleuze está exatamente aí. Porque ele não trabalha nem no físico nem no psicoagógico. Ele trabalha com incidência metral. Tá? E aí que a gente sente a dificuldade, a gente varia o texto bem, a gente sente a dificuldade de entender o que ele está se passando. Por exemplo, antes de entrar, o Deleuze trabalha com um escritor muito conhecido, é muito conhecido do trânsito em geral, chamado Lewis Carroll. Escreveu Alice e etc. Não eram todas as Alice que ele escreveu. Mas o Lewis Carroll, ele era um lógico. Um lógico de Oxford, um lógico assim famosíssimo. Então ele tinha dois planos de vida. Um enquanto lógico, um enquanto lógico. Ele trabalhava no mundo mental, no mental. E outro enquanto aquele criador de Alice. Eu não sei se a gente conhece que eu já vi o Paulinho em Mosca. Ele, inclusive, fez uma música, chama-se Contra-Senso. E essa música Contra-Senso do Paulinho é a mostra do que é o Lewis Carroll. Ele faz uma inversão dos processos da natureza. Ele faz uma inversão dos processos. Ele sai do campo lógico e sai do campo físico. Ele apende o telefone antes do telefone tocar. Não sei se a gente ouviu a música de Paulinho, exatamente isso. Então, é o Lewis Carroll, é um dos primeiros exemplos que a gente encontra no cérebro do Dante, de um pensador que abandonou a lógica e a física. Conseguiu entender isso? Ele abandona a lógica e a física. E vai para esse campo principal. Por isso, quando a gente lê o Lewis Carroll, a gente tem a impressão que está no livro de criança. A gente não está lendo o livro de criança. A gente está lendo o livro de altíssima certificação. Altíssima certificação. É um livro que foge do campo lógico e foge do campo físico. Certo? E essa obra é uma obra que vai nos dar o primeiro indício do que eu estou falando. Quer dizer, nós estamos entrando num universo em que esse universo não é governado nem pelo físico nem pelo lógico. O que é que vai acontecer aqui? A partir do que eu disse, a partir do que eu disse, me servindo de componente da aula passada, o Beleza diz que existem dois mundos, dois mundos. Um, o transcendental e o outro, o físico e o lógico. Nós vivemos em todos os mundos. O físico e o lógico e a nutriência natal. O físico e o lógico é o mundo em que todos nós estamos bem orgulhados. Bem orgulhados de duas maneiras, bem orgulhados de duas maneiras. Nós estamos bem orgulhados no sentido das fases diárias e digitais. Nós vivemos num mundo físico, vivendo num mundo lógico e digitais. E, de outra maneira, o mundo científico. Nós vivemos numa física lógica, numa física de uma lógica originária desses dois mundos que eu acabei de dizer. Mas vem o terceiro mundo, que é o mundo transcendental. E esse mundo transcendental, aqui que vai ser a primeira violência teórica, uma violência teórica incrível, é que esse mundo transcendental, ele não é regido nem por regras físicas, nem por regras lógicas. Ele não tem regras físicas, nem por regras lógicas. Ele desfaz regras físicas e nem por regras lógicas. Eu não sei se vocês chamam de vocês aqui. Mas ele tem regras que ele vai falar aqui. Ele vai ser governado por alguma coisa chamada acontecimento. E estamos tentando entender isso, porque o primeiro pretensador do acontecimento vai estar no século XVII, que é um barroco chamado Leibniz, que é o primeiro que vai tentar pensar isso. Então, ainda não há forma de articular os nomes, mas eu vou fazer uma citação e talvez ajude um pouco vocês. É um ator de cinema, provavelmente um dos primeiros pensadores de cinema, um curso, se eu não me engano, chama-se Vertov. Não sei se vocês conhecem o Vertov. O Vertov, o homem da câmera, vocês podem falar isso no Júlio aí, na Politeana, né? O que o Vertov descobre no cinema, é a descoberta que ele faz, é que ele pode, através do corte e através da montagem, unir uma voz que foi dita em 1930 na Rússia com um grito que foi dado em 1980 nos Estados Unidos. Ou seja, ele sai das leis lógicas e leis físicas. Vocês entenderam? É isso que ele faz no Júlio. São essas conjurações, que elas não são conjurações nem lógicas, nem físicas. E essa experiência quase que levaram para a história de loucura. Porque ele começou a conhecer, pela passagem do cinema, ele começou a conhecer o transcendental. Então, o transcendental seria exatamente isso. Ele não é condenado pelos princípios físicos, nem pelos princípios lógicos. Nós nos assustamos por isso. Nós nos assustamos porque nós vivemos o nosso mundo lançado no cotidiano, e nós procuramos extrair do cotidiano os princípios lógicos e físicos. Ao contrário do que se pensa. Nós não lançamos os princípios lógicos porque eu sou do cotidiano. Nós saímos do cotidiano os princípios lógicos e físicos. Ou seja, a nossa vida é toda regulada. Atenção para o que eu vou dizer, porque isso pode surpreender até que ir. A nossa vida é toda regulada pela utilidade. Toda regulada pela utilidade. Toda. Nós vivemos em torno da utilidade e nada de mais nisso. Porque se nós não tivéssemos regulado pela utilidade, nós tivéssemos declarar que nós não poderíamos dizer. Mas nós regulamos a nossa vida pela utilidade. E isso daí, o fato de regularmos a nossa vida pela utilidade, vai gerar um novo trabalho de um filósofo, do século XX chamado Bergson. Dizendo que a inteligência humana é um órgão preparado exclusivamente para dar conta da utilidade. É uma forma humana para dar conta da utilidade. Então nós teríamos, dentro de nós, toda uma estrutura montada para nos vincular ao campo da utilidade e resolver as nossas questões utilitárias. E essas questões, elas desencadeiam a ciência e a arte. Ciência e a arte. Mas com o nascimento do transcendental, ou com o nascimento do transcendental, com o surgimento do transcendental, vai aparecer uma nova maneira de pensar inteligência. E essa nova maneira de pensar inteligência, inclusive, muda o nome da inteligência. A inteligência tem que se chamar inteligência para se chamar pensamento. Ou seja, nessa nova maneira de pensar, pensamento e inteligência não são absurdamente sinônimos. Eles são duas coisas diferentes. E isso daqui vai pegar novamente a gente de frente. Vai pegar a humanidade com a sua crença de que ela sabe tudo, de que ela está tendo tudo resolvido. Aí a humanidade tem essa crença de ter tudo resolvido, até que cai sobre ela os dramas da existência, e ela vê que não tem nada resolvido. Então, quando isso aparece, a crítica sobre a inteligência é uma crítica violenta. no sentido de que a inteligência é um órgão que nós solicitamos. Sempre que aparece um problema para nós, um problema da nossa sensibilidade, um problema dos nossos serviços utilitários, dos nossos questões de trabalho, nós solicitamos a inteligência para resolver os nossos problemas. Ou melhor, sempre que aparece um problema da nossa sensibilidade, é a inteligência um instrumento que nós usamos para resolver os nossos problemas. Então, a inteligência é um órgão que é solicitado para resolver os problemas que aparecem para a vida do homem. E a inteligência sempre obtendo sucesso nas suas soluções. Já o pensamento não é a mesma coisa. O pensamento seria um órgão que jamais nós poderíamos solicitar, no sentido de que ele só trabalha forçado. Ou seja, está sendo dito aqui um elemento de beleza, o setor Heidegger, está sendo dito aqui que o pensamento jamais aparece se ele não for forçado a trabalhar. Porque a tendência do pensamento é impotência. Ele não aparece. Ele precisa ser forçado. Forçado por alguma coisa. Por exemplo, o escritor do século XX, 19 e 20, Proust, ele afirma que o pensamento só aparece quando sobre ele cai um signo da arte. Isso é de uma beleza incrível, porque ele está dizendo que o pensamento só pode pensar quando a arte aparece. E isso é um paradoxo. Porque só o pensamento é capaz de produzir a arte. Mas, ao mesmo tempo, só a arte é capaz de produzir o pensamento. Então, isso faz uma alteração muito grande na nossa compreensão do que é pensamento e a inteligência. E o Proust, que apontanei o outro que estava citando, ele vai dizer que, da mesma maneira, existe um órgão de visão, existe um órgão de audição, existe um órgão capaz de produzir a arte, a filosofia e a ciência. Esse órgão chama-se pensamento. Ou seja, a inteligência não é um órgão. A inteligência não é um órgão de criação. A inteligência é um órgão de representação. Enquanto que o pensamento é um instrumento para produzir a arte, a filosofia e a ciência, mas o pensamento só é capaz de fazer isso se ele for forçado por alguma coisa. É muito bonito isso. É muito bonito isso porque, já quando a filosofia nasceu, quando a filosofia nasceu no século 5 antes de Cristo, Platão dizia uma coisa muito semelhante. Platão dizia que os homens, por sua tendência natural, os homens não pensam. Os homens ficam afetados na sua vida, tranquilos na sua vida, enquanto tudo estiver correndo bem, eles vão se incorporando na vida deles, cumprindo a vida na utilidade deles, sem a menor preocupação que nada. Mas, se por acaso, dizia o Platão, aparecer uma contradição diante deles, imediatamente essa contradição nos forçará a pensar. Então, o que Platão diz a diferença entre Cristo e o que Cristo diz é que nós só pensamos se apareceram a arte. E o Platão dizia, nós só pensamos se apareceram em... a contradição. Se não aparecer uma contradição, jamais, diria o Platão, os homens pensaram. E essa contradição é muito fácil de ver. Você pega, por exemplo, esses três dentes que estão aqui, você olha esse dedo do meio, olha esse dedo do meio, esse dedo do meio é maior do que esse dedo. Esse dedo do meio é maior do que esse, e é menor do que esse. Então, esse dedo é, simultaneamente, maior e menor mesmo a contradição. Então, quando você encontra a contradição de Platão, você começa a pensar. Há uma alteração. Há uma alteração que no século XX, que é conforme o fluxo vai fazer, e o fluxo diz, não, não é a contradição que nos passa a pensar. O que nos passa a pensar, basicamente, é a arte. Ou seja, quando nós nos encontramos com uma obra de arte, nós somos passados a pensar. Então, é esse o esquema que eu estou conduzindo vocês para que nós saibamos agora que nós temos dois elementos novos a partir dessa mínima obra. Esses dois elementos novos são o transcendental, e o pensamento. O transcendental não é a mesma coisa que o físico, não é a mesma coisa que o lógico, e o pensamento não é a mesma coisa que a inteligência. Então, esse pensamento, esse pensamento, de uma maneira mais clara, mais luz, para se dizer, o pensamento, ele só lida, ele só lida, ele só aparece para pensar com uma força violenta que atravessa a natureza para forçá-lo a pensar. essa força violenta chama-se um caos. O que vem de ser uma transição, é o caos. O caos quando aparece, o caos quando aparece, quando o caos aparece, o caos aparece para todos nós. Nós, durante o nosso cotidiano, devemos ter, os 35 encontros com o caos, e o que nós fazemos, quando nós nos enquadramos no caos, isso chama-se fissura, o que nós fazemos é nos defender do caos. Nós retiramos o caos da nossa frente. Através de diversos processos, nós pulimos, tomamos um nexo tanto, tomamos um pódio, pegamos cerveja, pegamos uma droga, fugimos do caos, tentamos escapar do caos. Enquanto o artista, ao contrário, ele faz um pouco mais do caos. Então, é exatamente isso a diferença entre o homem comum e o artista. Mas, o que eu estou dizendo, é que, queramos nós ou não, então, o caos vai, permanentemente, atravessar o nosso risco. Não há como nós impedirmos esquecer do que isso. E eu vi, agora bem, uma das afirmações mais poderosas de toda essa aula que eu estou dizendo para vocês, eu não estou dizendo isso em termos de psicologia, eu estou dizendo isso em termos de transcendental. A vida, ela não pode existir sem caos. Ela não pode existir sem caos. Nós vamos conhecer isso mais ou menos na quinta aula que eu vou apresentar para vocês uma física não linear e vocês vão verificar que a vida não pode existir sem caos. Inclusive, para clarear mais para vocês, hoje, nos Estados Unidos, com Paulo Al, estando fora nos Estados Unidos, os pensamentos sobre a geriatria, que são os envelhecimentos dos órgãos, mostram que os órgãos envelhecem, porque eles começam a abandonar os seus movimentos em direção ao caos. Quando eles começam a abandonar esses movimentos em direção ao caos, que se chamam de flutuações, os órgãos começam a ter envelhecimento. Envelhecimento e recuperar. Então, a interpretativa que se faz hoje é a introdução do caos no corpo, ao invés de a retirada do caos no corpo. É exatamente ao contrário do que se pensava antigo. Então, o que eu estou afirmando para vocês é que a vida, ela tem uma afinidade absoluta com o caos. Entendeu bem? O caos sai da pessoa reagindo. Não, não é só a pessoa reagindo. O caos é exatamente a matéria-prima. É a matéria-prima onde a vida se dá. Sim, causa não pode se dar. Isso aconteceu. É, no princípio, é mais ou menos na década de 40, é uma nova física termodinâmica chamada física não-linear. Quando começou a se compreender os processos vitais, eles não se dão dentro da linearidade clássica. A gente precisa de todo um processo diferencial para poder existir. Então, dois conceitos foram básicos nessa primeira apresentação para vocês. Eu sei que é uma apresentação difícil. Está o conceito de pensamento e o conceito de transcendental. São esses dois conceitos básicos. Então, transcendental não é sinônimo de físico nem de psicoagógico. Ele não é sinônimo de uma coisa nem de outra. Ele vai ser chamado, por esse pensador chamado Simondon, ele vai ser chamado de pré-individual e impessoal. Ou seja, o transcendental é o interior, o interior ao físico e ao psicológico. Na linguagem terapêutica do século XX, linguagem terapêutica de alto sucesso até, mais ou menos, até o 1880, depois começou a formar a vida de adolescência, uma decadência, esse transcendental chama-se inconsciente. Está chamando de inconsciente. Nesse inconsciente, esse inconsciente aqui vai aparecer, atenção que eu vou dizer, porque aqui já aparece a maioria das pessoas conhece, vai aparecer uma ramificação aqui. Porque, por exemplo, Freud, quando Freud fala no inconsciente, para o Freud o inconsciente é um dos componentes da nossa psicologia. Então, nós temos uma psicologia e a nossa psicologia para o Freud possui dois elementos básicos, a consciência e o inconsciente. ou, em outra linguagem, o ego e o superego. Certo? E isso pertence à psicologia. Agora, quando entra a linha de Deleuze, o inconsciente não pertence à psicologia. O inconsciente não é psicológico. Isso aqui é quase que um choque. É quase que um choque. O inconsciente não é um órgão da nossa psicologia. O inconsciente é exatamente o que eu chamei ontem de Espírito. É um transcendental. É um transcendental. Mas, esse inconsciente, cada um de nós tem o seu inconsciente. Cada um de nós tem o seu inconsciente. Por isso que cada um de nós é o responsável por ter o seu próprio inconsciente. E por isso que eu disse hoje, cada um tem o inconsciente. E é esse. Tá? E esse inconsciente, se nós libertarmos ele, se nós deixarmos ele fazer o seu papel, ele vai se encontrar com o caos. e ele vai se encontrar. Ou então você prende ele, segura ele da família, e criados falhos, compretos diérios, e todas aquelas figuras lamentáveis que dominaram o princípio do século. Ou seja, esse final de século, é quando sempre nós começássemos a descobrir que a vida, ela é altamente poderosa. Quando eles passassem com isso. e também, né? O que é o senhor? Claro. Eu vou usar o cinema outra vez, mas agora, de uma maneira diferente que eu usei o nome da Rosa, que o nome da Rosa eu usei aquela como uma referência visual. O que agora me referia a um grande autor do cinema. Tá? Me envia o Viscont. Viscont. E... Normalmente, eu disse que vocês conhecem algum filme do Viscont, para poder falar sobre o que é. É, por exemplo, é... É... Morte e Veneza. Morte e Veneza. Conhece Morte e Veneza? Morte e Veneza, então... É... Morte e Veneza. Morte e Veneza. Fica como exemplo desse filme. Tá? Exemplo do Viscont. Eu vou usar o Viscont, porque, como se diz, fica mais... mais simples, para vocês entenderem o que eu vou dizer agora. Eu, em primeira fase estava, eu liberei dois conceitos. Meus conceitos difíceis, porque o conceito transcendental é o conceito de pensamento, que eu vou avortar os dois. Né? Inclusive, diversas perguntas eu não respondi, porque eu não tinha possibilidade de responder ainda. Agora eu vou entrar com dois conceitos todos. Agora, explico uma explicação sobre o conceito. O conceito não é uma palavra. Não é uma palavra. É uma palavra que ganha uma postura muito original dentro do campo da linguagem. Ele passa para o campo da filosofia. Então, esses dois conceitos que eu vou usar são Encontro e Revelação. E vou usar esses dois conceitos na obra do discante, Encontro e Revelação. E vou usar Morte e Veneza. E vou usar dois acontecimentos de Morte e Veneza. São dois acontecimentos fantásticos que existem em Morte e Veneza. E um deles é o fato para quem viu um filme. Se alguém não viu um filme, é terrível. Eu vou usar esse filme. É o fato de que é a história de um músico. Esse músico saldo-equívoco é o Berg, ou V. Berne, segundo os dois. É um aluno do Schoenberg, que o Thomas Mann está trabalhando nele. E esse músico não acredita que a natureza seja capaz de produzir uma obra de arte. Ele acha que a obra de arte é produto da razão. A obra de arte é um produto da razão, da reflexão. E o filme tem um processo de debate, um processo dialético, que é dois pianistas em um confronto constante. Um afirmando que a arte vem da natureza e o outro afirmando que a arte vem da humanidade, vem da razão. Então, esse músico que faz o papel dele, eu tive burras, chama-se Aishemar, no filme, Aishemar, no filme. Ele é um músico famosíssimo na época. Ele tem uma crise, uma crise cardíaca e é forçado a abandonar o piano. Ele abandona o piano. Abandona o piano, a mulher morre, o filho morre. Ele abandona tudo e vai, envelhece, e vai fazer uma viagem. Essas viagens de fim de vida. Vai para a Veneza. Para a Veneza, ele tinha a ideia de que a música era para o livro da razão e que a natureza não era capaz de revelar, de produzir a música. Ele vai para a Veneza, vai para o hotel. Vai para o hotel, aqueles hotéis clássicos desse tipo do século. O belíssimo dos hotéis. Ele chega no hall do hotel e senta-se no maior hotel. Quando ele senta-se no maior hotel, acontece uma coisa cinematográfica, que é a máquina, a câmera, a câmera sempre pertence ao olhar do espectador. O espectador está dentro. Não é aquele que está dentro do filme. A câmera passa, de repente, para o olhar do agendado. Quer dizer, é ele que está dentro. Nós estamos vendo, nós, os espectadores, estamos vendo que ele está dentro. Então, começa a câmera a passear. E o passeio da câmera é o passeio do olhar desse diagnóstico. Então, ele vai passeando, vai passeando, passa por uma mulher, passa por outra mulher, passa por um chapelão, passa por um homem, passa por um coronel, passa por uma criança, passa por um rapazinho. Passa por um rapazinho e, não dá importância, vai na frente e volta. E volta para o rapazinho. E esse rapazinho, ele fixa aquele rapazinho. E esse rapazinho, chama-se Tartson Fung, é de uma doleza excepcional. Beleza física excepcional. E o pianista, quando vê aquilo, ele fica inteiramente fumado, inteiramente fumado. Ele não pode mais deixar de olhar para aquele garoto. Ele é forçado a olhar para aquele garoto. A impressão que a gente tem, é uma impressão que a crítica tem até hoje, é que está havendo uma relação homossexual entre o pianista e o garoto. Não há. A relação homossexual é entre o garoto e o pianista, não entre o pianista e o garoto. Por quê? Porque o pianista está tendo ali o que se chama um encontro e uma revelação. Ele está verificando que a natureza é capaz de produzir a lava de ars. Vocês não entenderam? O que aconteceu aqui, então, é uma experiência que ele faz na vida dele, ele faz a vida dele, passou a vida dele inteira, recusando que a natureza pudesse produzir a lava de ars. E num determinado momento da vida dele, ele descobre que a natureza pode produzir a lava de ars. Claro que ele diz. E aí, vem a interveniência dramática do Viscontes. A interveniência mais dramática do Viscontes, talvez a interveniência que mais atravessa a lava do Viscontes, é que ele diz que todas as revelações que nós temos na vida, sempre aparecem tarde demais. Então, aparecem os conceitos assim mais dramáticos da lava de Viscontes, que é o conceito de tarde demais. Ou seja, as revelações que você tem na sua vida, eles sempre aparecem quando aquilo já passou. E é muito fácil de entender o que ele está dizendo. Há um filme dele chamado Senso, um filme dele chamado Senso, em que um casal de amantes está num quarto de hotel, aí o amante vira-se para a amante, a amante está deitada na cama e diz para ela, olha, durante uns cinco minutos eu fiquei tomado por um barulho que percorria esse quarto, um zumbido que percorria esse quarto, mas eu fui somente me dar conta desse zumbido na hora que ele parou. O zumbido era de uma beia cantando, zumbido, né? Ou seja, ele só se deu conta do barulho da dele, quando já era tarde demais e a dele não estava zumbindo mais. Por isso que o que Viscontes quer dizer nisso? Ele quer dizer com isso que nós só damos conta das grandes coisas da nossa existência quando aquilo já passou. Então, tudo para Viscontes é tarde demais. É tarde demais. Não é um problema psicológico, é um problema da própria natureza, diz ele. Ou seja, o que Viscontes quer dizer é que existem dois conceitos, o conceito de encontro e o conceito de revelação. Esse conceito de revelação nos mostrou, nesse filme, que a revelação aparece, mas não aparece? Tarde demais. Tarde demais. Ou seja, houve um encontro, o encontro se deu, mas foi tarde demais. E agora eu vou recuar dois séculos. Eu vou recuar dois séculos. E vou para um filósofo do século XVII, chamado Spinoza, que quando acabou a obra dele, a obra dele termina no livro chamado A Ética, no livro IV da Ética, ele termina essa obra. Mas aí o Spinoza resolve escrever o livro V da Ética. E o livro V da Ética é para provar que nem sempre é tarde demais. Ou seja, o que o Spinoza vai mostrar é que há um tipo de encontro que pode ser fora do esquema do tarde demais. Então, o que eu estou dizendo para vocês é volta para todo o princípio da aula. Volta para todo o princípio da aula. Se nós manifestarmos a nossa existência dentro do mundo do homem comum, da utilidade, como nós fazemos nas nossas vidas, tudo na nossa vida vai ser uma reprodução sempre mergulhada no tarde demais. Sempre mergulhada no tarde demais. Não é um problema psicológico, é um problema da própria natureza das coisas. Nós temos uma dramaticidade insuportável. E é exatamente isso que está acontecendo com o Spinoza. O Spinoza diz que se não houver um outro procedimento, se não houver um outro procedimento, é vivo em forma de menor sentido. Mas com o Spinoza há um outro procedimento. Por isso, um dos conceitos fundamentais da aula de Spinoza em latim chama-se Ocursos. Em português chama-se Encontro. Encontrar-se é encontrar-se. Não com uma coisa, com um fenômeno ou com uma pessoa. É encontrar-se com uma revelação. Mas essa revelação vai aparecer de uma tal maneira que não será tarde demais. E aí é que você tem o artista. Você tem o artista. Então, o que eu disse para vocês agora é o surgimento de um conceito fundamental. É o conceito de Encontro. Nós não vamos usar a palavra Encontro como palavra. Porque quando a gente fala Encontro, a gente vai encontrar uma namorada, vamos encontrar um amigo, vamos encontrar um não sei quem no bar. O Spinoza não está usando assim. Ele está dizendo que quando nós nos encontramos, Ele vai dizer, nós nos encontramos, vou usar um pouco de bruxo também, ouviu? Nós nos encontramos não com uma coisa, não com um fenômeno, não com uma pessoa. Nós nos encontramos com um signo. E o signo é aquilo que nós não podemos representar. Não há como representar um signo. O signo é aquilo que só pode ser pensado. Então, um encontro com um signo é a mesma coisa que um encontro com um pensamento. Eu não sei se essa parte ficou muito difícil que eu estou colocando para vocês. É que o nosso pensamento, o nosso pensamento, ele só aparece e só surge quando surge diante de um signo. E esse signo força o pensamento a pensar. E o pensamento vai interpretar esse signo. E no processo interpretativo que ele faz sobre esse signo, ele erra uma obra de artes. Então, aqui aparece um confronto, um aparente confronto entre Spinoza e esse menino que eu citei o Visconti, né? Como se o Visconti fosse um pessimista, que nos mergulhasse lutar demais. Se vocês viram o Leopardo, é o melhor exemplo que tem o Leopardo. É lindo o Leopardo quando o Bato Macárcio, conhece o Bato Macárcio? O Bato Macárcio faz o patrão do príncipe Salinas, né? E a Cláudia Cardinária faz o primeiro, porque tem o papel da menina que vai se casar com o sobrinho dele, Cláudia Landelon. Então, dá-se um grande bairro, é um grande bairro que está se avendo, está vendo? Cláudia Landelon vai casar-se com a Cláudia Cardinária, príncipe Salinas, Bato Macárcio, majestoso, tira a Cláudia Cardinária para dançar. E na hora que eles estão dançando, eles fazem os dois uma descoberta. Ela que está apaixonada por ele, e ele que está apaixonado por ela, mas é... tarde demais, tarde demais. Esse tarde demais pareceria uma espécie de marca nas nossas vidas. Nós estaremos marcados pelos tarde demais. Nós só conheceríamos a mocidade quando ela passasse. Os homens dizem isso, né? Basta ir ao Grajaúdo e no Noel Rosa para que vocês entendem isso. Os homens dizem isso na sua eração de melancolias, que eles só conheceram a beleza, conheciam isso e não sei o quê, quando já não tinha mais tempo para aquilo. Sim, isso é real, isso é real. Isso é real e vai passar o quinto conceito. Vai passar o quinto conceito. E esse quinto conceito é novamente uma coisa muito difícil. Nós vivemos mergulhados no tempo. Nós vivemos mergulhados no tempo. E esse tempo que nós vivemos mergulhados chama-se o tempo da sucessão. Chama-se o tempo da sucessão. É o tempo em que nós envelhecemos e morremos. É o tempo em que o push chama-se o tempo da defecção. É o tempo no qual tudo é tarde demais. Tudo é tarde demais. É o tempo da defecção, é o tempo da passagem. E aparece uma coisa notável que vocês vão conhecer nessa aula. É que este tempo, este tempo que se chama o tempo da defecção, o tempo da sucessão, ele não é o único tempo. Nós trouxemos conosco uma ilusão que dura quase que trinta séculos. Nós trouxemos uma ilusão quase que assustadora. Porque todos os homens, e não sei se vocês conhecem o Pris, o Geômetra, de século III, depois de antes de Cristo, a geometria nos mostra que o espaço tem três dimensões. A altura, a altura e a profundidade. Quando chega no século XX, vai surgir o primeiro pensador do tempo no século XX, que é Einstein. Einstein chama o tempo de quarta dimensão. O que Einstein fez? Deu ao espaço três dimensões e ao tempo uma dimensão. E essa é a grande falha do pensamento de alguns pensadores do século XX. Se vocês pensarem os grandes pensadores do século XX, você vai encontrar que o tempo é constituído de uma multiplicidade ilimitada de dimensões. O tempo, ao invés de ser uma só dimensão, o tempo é uma multiplicidade ilimitada de dimensões. Então, se nós estamos condenados no nosso corpo a viver no tempo da sucessão, o nosso corpo está condenado a viver no tempo da sucessão, é esse o tempo da defecção, o tempo dos corpos, o tempo dos indivíduos, a nossa singularidade mergulha em muitos corredores do tempo. Nesses outros corredores do tempo, nós tivemos no século XX, um dos maiores pensadores dele, que, enfim, que pareça, vocês vão se surpreender, chama-se Jorge Luiz Borges, que é um dos grandes pensadores do tempo, e ele vai liberar a noção de tempo, já não mais a noção de tempo de defecção, mas um tempo superior ao tempo de defecção. Esse tempo de defecção é o tempo que eu chamei antes de tempo da contração. Esse que é o tempo da defecção. Tudo isso vai ser explicado para vocês. Vejam, aqui nós começamos a tomar noção da dificuldade impressionante do que é uma aula. Uma aula é como se fosse um jogo de vai e de vem. Você dá alguma coisa, você tem que voltar àquela coisa e não poder dominar novamente aquela coisa. Então, o que eu disse para vocês na aula passada é que nós vivemos a nossa vida mergulhados no tempo da sucessão. Esse tempo da sucessão é sustentado pelo hábito. O hábito. Isso é uma afirmação feita por um filósofo do século XVIII, o Kondilak, que construiu a famosa estátua, para provar, para provar, e isso vai ser mostrado para vocês, que a vida se constitui por organismo e psiquismo. Viu? Todo servido tem um organismo e um psiquismo. E quando eu digo isso, todo servido tem um organismo e psiquismo, não estou dizendo que é o homem não. Estou dizendo que uma merda tem um organismo e psiquismo. Estou dizendo que uma barata tem um organismo e psiquismo. Todos os dois têm um organismo e psiquismo. E o organismo e o psiquismo é produto do hábito. É produto do hábito. E o hábito é produzido pelo espírito. Por isso o espírito é anterior ao órbito. O trânsito oriental é anterior ao órbito. E isso chama-se singularidade. Então nós os homens, nós os homens, quando nós mergulhamos no mundo das artes, no mundo da filosofia e no mundo da ciência, nós salamos do orgânico e do psicopático. E esse momento quase que divino e ao mesmo tempo sobrinho e ao mesmo tempo quase que impossível de se compreender. É que nós quando somos cidadãos, cientistas e artistas, nós saímos do regime orgânico e saímos do regime psicológico. Ou seja, estou reproduzindo o que Brancuzzi diz, Brancuzzi diz quando ele afirma textualmente que o artista, para ser artista, tem que quebrar o seu erro pessoal. E isso daí é dito pelo Brancuzzi no momento de fúria, criadora, artista brilhantista, mas há trabalhos excepcionais sobre isso. Sobretudo, o trabalho principal de Marcel Proust. Marcel Proust é aquele que eu citei ontem, porque ele dizia que a única coisa que um homem deve fazer na vida é pensar. Se alguém quiser conversar comigo, faça aquilo que Arnaldo Antunes disse, que eu não falei antes, né? A conversa, no final das contas, não leva a nada. Leva você para o tempo da defecção. Leva para o tempo da defecção. Isso aqui é uma coisa para vocês pensarem, governarem as suas vidas, porque as nossas vidas estão mergulhadas nesse tempo da defecção e nós não podemos evitar que esse tempo passe, certo? Agora, há uma quantidade limitada de tempo. E essa quantidade limitada de tempo é que nós podemos mergulhar nela através de vocês, viu? Através de duas maneiras. Através de duas maneiras. Vamos tentar essas duas maneiras agora. Eu vou me juntar com a aula passada e ver se vocês conseguem governar. Se não governarmos com as mãos na terceira aula, na quarta aula, na quinta aula, essas coisas vão surgir e eu tenho certeza que isso transforma a vida de vocês e mais do que nunca vocês vão ver como é preciso para que a nossa vida ganhe no sentido e que saia da defecção dos artes demais que ela necessita da arte, da filosofia e da ciência. Sob o tema de nós fazermos da nossa vida um solvimento insuportável por mim. Eu disse que ele também devia e eu disse na história da mãe que eu vou contar aquela história, né? Até aquela história que nós vivemos nesses dois tempos. No tempo de cronos, o que que se dá? No tempo de cronos, o que que se dá? Tudo que nós vivemos no mundo que a gente vive é presente. Tudo que vive nós vivemos é presente. O passado e o futuro são relativos. Eu expliquei muito para vocês isso antes. O nosso passado e o nosso futuro são relativos. Ou seja, eu só tenho passado e futuro, ou melhor, eu só tenho passado, para ficar mais claro para vocês, daquilo que foi presente para mim. O que não foi presente para mim não pode ser passado para mim. Vocês entenderam aqui? O meu passado, antes de ser passado, foi presente. Então, o passado é alguma coisa que é apreendida pela minha memória. Mas a minha memória não pode apreender o meu passado se antes esse passado não foi presente apreendido pela minha percepção. Então, a minha percepção apreende o presente e a memória recupera aquilo no futuro como sendo passado. Por exemplo, eu estou vendo o Guilherme agora aqui. É o meu presente. Amanhã eu posso perfeitamente recuperar essa cena através da minha memória. Memória. Porque a memória tem a função de apreender o passado ou melhor. O que a memória apreende não é o passado. Pode marcar isso que é importante, viu? O que a memória apreende é antigos presentes. O que ela apreende é antigos presentes. Nada mais do que isso. E aqui vai surgir o primeiro grande momento dessa época. É um acontecimento que vai se dar com Marcelo Truste e isso é o primeiro fundamento da obra dele. É quando ele está em casa na verdade, tomando um chá com a mamosa Madeleine, mergulhando a Madeleine no chá, ele toca a Madeleine na boca e aquilo produz uma sensação dele. Produz uma sensação dele. E na hora que aquela sensação produz, aparece alguma coisa do passado para ele. Essa coisa do passado que aparece para ele é uma cidade chamada Combré. Não importa. Aparece alguma coisa do passado para ele. e o Puxa faz uma descoberta inacreditável. Essa coisa do passado que apareceu para ele nunca tinha sido presente para ele. Aparece o que se chama a memória ontológica. É a memória daquilo que nunca foi presente para nós. Ou seja, é possível que a nossa... Olha a atenção do que eu estou dizendo, hein? A nossa memória pode mergulhar fora do nosso próprio indivíduo. Ou seja, quando ela mergulha fora do nosso próprio indivíduo, onde é que a memória mergulhou? Ela mergulhou no oceano do tempo todo. Ela mergulha no tempo todo. Ela mergulha no tempo todo. Então, isso é a primeira fase do que eu quero dar uma frase. Foi bem essa a compreensão que eu estou dizendo para vocês. Isso aqui se chama-se memória ontológica. Huberto vai retomar muito semelhante isso. Ou seja, nós temos a possibilidade de uma memória que não apreende aquilo que foi vivido. Mas apreende alguma coisa que jamais foi vivido. E aquilo que jamais foi vivido chama-se o tempo puro. Logo, nós, pela memória, somos capazes de apreender o tempo puro. Quando Proust diz isso, cai uma carga de teóricos e de comentadores e de biógrafos que dizem que Proust é o pensador da memória e o pensador do passado. Ele é falsa. Pois a obra de Proust não é vinculada a isso que ele acabou de dizer. Ele diz que isso é apenas um processo. Mas existe um processo superior, que é o processo do pensamento. Já não é mais o processo da memória. Porque o pensamento, a diferença da memória, a memória mergulha no passado puro. E o traz, né? Mergulha no tempo puro e o traz. Agora, o pensamento mergulha no futuro puro. E o pensamento, então, vai mergulhar no futuro. Porque isso é um caos. Isso é um caos. O pensamento mergulha no futuro. Mergulha no futuro. E nesse futuro, o que é que o pensamento faz? Duas coisas. Enlouquece e se perde. E se transforma, como diz o Foucault. O Mário vai dar um curso sobre o Foucault aqui. O Mário é ele. É como diz o Foucault. Um homem que mergulha no caos e se perde no caos e se torna o passageiro do vazio. É o passageiro do vazio. Ou então, o pensamento mergulha no caos e mergulha no caos. E agora, eu vou dizer quase surpreendente para vocês, tá? Para concluir essa aula, que essa aula foi belíssima, ou viu? Eu penso dizendo para vocês que o pensamento tem a capacidade de mergulhar no caos. E no caos, construir uma obra de arte? Ou então, se perde no caos. Agora, quando eu falo pensamento, eu não estou sendo um antropólogo. Antropólogo quer dizer, eu não estou pensando o homem. Eu estou pensando a vida. E vou reproduzir um músico, que é realmente um dos maiores músicos do século XX, chamado de Olivia Luciano. Olivia Luciano foi um pensador de música, fez músicas, compôs ele, com a mulher dele. Ele o criou, que é o termista dele. E ele era um etólogo e gravava canto de pássaros. E eles descobriram que o pássaro tem quatro cantos. E eu vou dizer apenas o quarto canto do pássaro. Vou dizer dois cantos do pássaro para vocês. Existe um canto do pássaro que se chama canto orgânico. É quando o pássaro se torna um conquistador. Ele canta para que a fêmea fique tomada pelo canto dele e faça uma transa com ele. E isso possibilita a reprodução daquela espécie. Então, o pássaro é um cantor visando quando está a fêmea. A fêmea não é a cantora. O cantor é o macho, mas quem avalia é a fêmea. Avalia o canto do macho. Então, você vê que há uma sensibilidade muito especial na fêmea para avaliar os tenores e os marítimos que aparecem. Ele é assoprando a avaliação. Mas, aí, o Bessin descobre um outro tipo de canto. Que é o quarto tipo de canto, que não é um canto orgânico. Que é um pássaro. Chama-se la grie de misistiene. La grie de misistiene em português é um torto. E todos são sabiás laranjeiros e secos, tá? Eu sou etimólogo, eu sou amipólogo, mas é um pouquinho que eu posso dar para vocês. Esse pássaro é um pássaro que é muito semelhante a um escultor gótico. É muito semelhante a um arquiteto gótico. O arquiteto gótico é aquele que construiu janelas nas suas catedrais. Com aquelas janelas que ele construiu, ele permitiu o crescimento da indústria do livro. O crescimento da indústria do livro permitiu o nascimento dos vitrais. O nascimento dos vitrais permitiu o surgimento de um tipo de luz que a natureza não possui. Por isso os bóticos diziam que do lado de fora é a luz do sol, do lado de dentro é a luz de Deus. Nesses passos da grie de misistiene, esse pássaro se encontra com o crepúsculo. E diz, por observação, e diz o messian, quando o crepúsculo é muito longo e a luz é violeta, e essa luz violeta se expande por muito tempo, a grie de misistiene, o pássaro, começa a cantar enriquecidamente para o crepúsculo. Ele começa a fazer um canto para o crepúsculo. Então, o que está acontecendo aqui? De um lado você tem as forças do crepúsculo, as forças espantosas dessa natureza imensa. Do outro lado você tem as pequeninas sensações do pássaro, as sensações do pássaro tocadas pelas forças da natureza. Então, o encontro é as forças do crepúsculo e as sensações do corpo do pássaro. E quando há esse encontro, nasce um terceiro elemento chamado ritmo. E o messian conclui, nunca confunda um ritmo com cadência. Ritmo, por exemplo, tinha duas assim. Poucos outros têm ritmo. Então, eu concluo a aula com isso e agora entrego vocês a fazer interventos. Porque a aula eu sei que foi bonita, mas muito difícil. Mas o exemplo que eu dei a esse pássaro aqui é que ele vai chamar depois, ele vai chamar isso de personagem ritmo. O ritmo não é alguma coisa que um pássaro tem dentro dele. O ritmo emerge num ponto que ele faz com o crepúsculo. Por isso, o ritmo é uma invenção da vida. A vida inventa os encontros que ela faz. E o ritmo é preciso, não é uma questão única, é uma questão dos músicos, distinguir o ritmo da cadência e fazer um esforço assim, de um palco, como fez o messian, para saber que tipo de música tem ritmo. Ele é muito drástico nisso. Eu prefiro não falar, porque vocês viram que não tem problema aqui dentro, entendeu? Ele é drástico, realmente, nisso, dizendo que foram muito poucos aqueles artistas que conseguiram produzir ritmo. Entre eles, Lagrine e Misescien. Ou, em última análise, não foi o homem que inventou a arte. A arte anterior é humana. É isso. E hoje, então, se vocês quiserem fazer perguntas para as pessoas. A sensação com as forças quatro, vou dizer de outra forma, existe a vida quando apareceu no planeta? Isso daqui é a biologia evolutiva, viu? A biologia evolutiva é uma ciência totalmente rigorosa. A biologia evolutiva é o seguinte. Quando a vida apareceu no planeta, a vida se alimentava de certos elementos químicos que existiam na espuma do mar. E esses elementos químicos tinham um destino fatal. Acabaram. Acabaram. Por isso, a vida teve que inventar alguma coisa. Chama-se fotossíntese. E a fotossíntese é a passagem de duas singularidades. As forças cósmicas imensas do universo, de um lado, e as forças microscópicas que passam dentro do corpo, do ser vivo. Essas duas forças se juntam, e quando elas se juntam, nasce a fotossíntese e a vida passa. É a mesma coisa que se dá com o Pássio. O Pássio tem as sensações, a natureza tem as forças do crepúsculo, o cósmicas do alimento, envolve-se as sensações com as forças do crepúsculo, e aí emerge o ritmo. Então, o que ele chama de personagem ritmo. Não existe uma personagem que ganhe o ritmo. Aquilo já emerge como personagem ritmo. É como se fosse o destino transtornado de um ser. Produzir ritmo durante toda a sua existência. Muito lindo. Muito lindo. Então, eu estou apontando aqui para vocês verem o Olivier Messiaen, e o contrário sedante do Olivier Messiaen, que inclusive tem duas músicas do Olivier Messiaen. Uma se chama Lázaro Esotique, o Pássio Lázaro Esotique, e uma outra se chama Lacrime de Messiaen, onde ele vai tentar reproduzir o campo desse espaço, até ele criar meio grande ou melhor. E eu entrego a vocês músicos que vocês podem falar muito melhor em um disso do que eu. Porque é uma das coisas que eu faço questão, que todos aqueles que são meus alunos, em que eles compreendam que nesse modo de pensar, a primeira coisa que se destitui é aceita, não aceita. O que há é singularidade. Cada um vai afirmar a sua singularidade. Vai afirmar a sua singularidade, cada um dentro do seu campo. E quando aquele vai afirmar a sua singularidade dentro do seu campo, evidentemente, eu dou essa aula e ele vai me devolver, provavelmente, uma música tão bonita que eu traduzco do Olivier Messiaen. Muito obrigado. 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 Obrigado.